E na Rádia os menores deu perdido Especializado, profissão, perigo Aplicar furto e estelionato Sem precisar apertar o gatilho E na Rádia os menores deu perdido Especializado, profissão, perigo Aplicar furto e estelionato Sem precisar apertar o gatilho 1.200 faz a condução Depois nós deixa intocado na mata Faz um vento menor, ficou patrão Os 16 já tem concessionária Agora fala assim, não forga não Vida de luxo com as puta cara Passa tudo que gasta no cartão Tumulto o ano em todas quebradas Passa tudo que gasta no cartão Tumulto o ano em todas quebradas Passa tudo que gasta no cartão Tumulto o ano em todas quebradas É que nós rouba Sem pegar na quadrada Nós lucra Sem sair de casa Nós clona Também leva na lábia, se apaixona Em tudo que nós fala Do jeito que nós gasta E ela nós banca Dá uma siliconada pra galipo De porcelana Passa na conta do Santa Não é a do Higuinho, é a do Santander Que nós pegou na info Se estourar e acabar o limite Nós passa no Bradesco Black Card Infinity Se estourar e acabar o limite Nós passa no Bradesco Black Card Infinity Agora fala se os time não ronca KTMGS Azul e Branca é o bonde dos Drak É a quadrilha estelionatária Terror das avenidas e das agências bancárias Agora fala se os time não ronca KTMGS Azul e Branca é o bonde dos Drak É a quadrilha estelionatária Terror das avenidas e das agências bancárias E na radia os menores eu perdido Especializado, profissão, perigo Aplica furto e estelionato Sem precisar apertar o gatilho E na radia os menores eu perdido Especializado, profissão, perigo Aplica furto e estelionato Sem precisar apertar o gatilho E na radia os menores eu perdido Especializado, profissão, perigo O original é Beats E na radia os menores eu perdido Especializado, profissão, perigo